Virá um dos mais consagrados cantores, compositores do Brasil nos últimos 40 anos. Para cantar o amor, Tony Platão e Márcio Greik. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu, é um sonho meu, nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha a ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. E que ainda é meu, só meu, seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou, nem o meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. E que ainda é meu, só meu, seu amor. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. E que ainda é meu, só meu, seu amor. Seu amor, seu amor, seu amor. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou. Que bom gosto pra escolher música que... Que bom. Porque você... A música é linda, a música é linda. Sua voz também é magnífica. Obrigado. Parabéns, viu? Gostei da camisa também, mas não precisa me dar. Prazer em te rever, Márcio Greg. Eu tava com saudade tremenda de você. Nós vamos fazer um programa aqui da Jovem Guarda, vamos trazer todo mundo. Olha, eu sou meio vanguarda da Jovem Guarda, mas eu venho com o maior prazer. Não, vem também, vem. Não tem problema, não tem problema. Obrigado, viu? Sucesso. Vai com Deus. Tchau, Márcio. Obrigado. Obrigado, querido. Vai com Deus. Tchau, pessoal. Valeu. Eu queria que você...